O porteiro do meu prédio me ligou e disse Ela desceu, passou aqui chorando, tão triste Não é da minha conta, eu sei, mas eu preciso te falar Você jamais faria ela sofrer o seu amor Se soubesse a alegria que ela sobe nesse elevador Você jamais faria ela sofrer outra vez Se soubesse a alegria que ela sobe nesse mil e três Vai, pega o táxi lá embaixo que dá tempo, vai Vai buscar sua garota e seja um bom rapaz Vai logo e nunca deixa pra depois Vai que ela encontra o cara certo ali no mil e dois Você jamais faria ela sofrer o seu amor Se soubesse a alegria que ela sobe nesse elevador Você jamais faria ela sofrer outra vez Se soubesse a alegria que ela sobe nesse mil e três Vai, pega o táxi lá embaixo que dá tempo, vai Vai buscar sua garota e seja um bom rapaz Vai logo e nunca deixa pra depois Vai que ela encontra o cara certo ali no mil e dois Vai, pega-feita, vai-voar outra vez Vai inclusive pra depois Vai ter que noite Vá 25 horas Vá 25 horas Vai estado Vai 2 2 3 2